Simão Simão Já não se consiga ver Se o meu pai não se esquece de encontrar Chega, chegando, sambando, sambando Olhe, olhe, olhe sem parar Vem nessa viagem, segura, sacanagem Joga todo o corpo pro lado Pro lado, pro lado, pro lado, de lado E vai jogando pro lado, de lado E repita o jogo pro lado, pro lado, de carro E vai jogando pro lado, de carro E vai jogando pro lado, de lado, de lado E vai jogando pro lado, de lado E vai jogando pro lado, de lado, de lado E vai jogando pro lado, de lado, de lado E vai jogando pro lado, de lado, de lado Acabou! Dali, 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 dali Dali, 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 dali Dali, 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 dali Ser nao caminona, se samba, é faltando esse samba rato Brincar no seu marido, armar e tocar Brincar no seu marido, você vai ver, por favor O meu balanço você vai mostrar Do необходимо keeping theQua, um barrigo Ruидgar no seu marido, é moro, não necessariamente Brincar no seu marido, você vai coter BRincar no seu marido, você vai gostar Chega chegando, salvando, salvando Olhe no olho e pode sem parar Vê essa viagem, segura e se ganar Joga todo mundo E vai jogando Vai jogando Vai jogando E vai jogando Acabou! da idade Oloce o Dr. Essa é a carreira do avião Esses lindos agora com essa nova onda Sou o final do rei da embarcação União ela vem caminho Sejam os adensos o capitão Capitão Chaca, me vença o mundo com uma galera Dessa luta, minha purê prossego Vai te pegar, vai te banhar, vai só tu te vai apalar Olhou o seu rostinho, carapinha Olhou a barriguinha, barriguda Olhou o seu pezinho, bicho velho Olhou o seu rostinho, veste que eu vou chorar Olhou o seu rostinho, carapinha Olhou a barriguinha, barriguda Olhou o meu pezinho, bicho velho Olhou o seu rostinho, veste que eu vou chorar Me balança pra cá, me balança pra cá Me balança pra cá, me balança pra cá Saludinho, bebeu, me balança pra cá Minha vida é um amor, o barulho se ensinou Minha vida é um amor, o barulho se ensinou Olhou o meu pezinho, bicho velho Olhou o seu rostinho, bicho velho Façam a fila agora, vamos fazer a fila pra andar na prancha Não é verdade? Um atrás do outro, vai Escolha o parceiro, escolha a parceira Segura no ombinho Segura no ombinho Olhou o meu pezinho, bicho velho Olhou o seu rostinho, bicho velho Só virou! Andou na praça! Cuidado, o tubarão vai te ver! Minguém tem medo do tubarão! Vamos começar o seguinte... Eles são todos grandinhos, mas eles vão ter que entrar na brincadeira. É! Eles são monge, né? Porque todo mundo tem que ter medo do tubarão, gente! Então na hora que a gente falar que o tubarão vai pegar, vocês tem que gritar, tá bom? Então vamos fazer um teste! Cuidado, o tubarão vai te pegar! Entenderam a brincadeira? Mas vamos fazer de conta que o tubarão tá pegando mesmo! Então tem que tirar um grito bem forte lá de dentro, tá bom? Força! Todo mundo já jatou! É verdade! Então todo mundo também já sabe a brincadeira agora, então a gente vai fazer de novo! E a gente espera aquele grito lá no fundo do coração! Põe força no pulmão e grita! Isso! Vamos lá, vamos lá! Faz a fila de novo, faz a fila, a fila de novo, vai! Segura no ouvinho, segura no ouvinho, balança, balança! Andou na frente agora! Cuidado do tubarão vai te pegar! Balança, 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 vira! Andou na frente agora! Cuidado do tubarão vai te pegar! Quebrou, 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 virou! Andou na prancha do sul, cuidado do barão vai te pegar Balançou, 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 olha o grito, olha o grito! Andou na prancha do sul, cuidado do barão vai te pegar Rapaz, você Valeu! Nós tivemos um reforço...